A sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 24. A partir do versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13, até o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatos, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, estando, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto ou tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze, e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu, apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Ressurreição de Cristo, o remédio para a esperança enferma. Eu penso que todos que aqui estão nessa noite já passaram e já vivenciaram um momento de frustração. Frustração. Você talvez tenha uma boa história para contar sobre a sua experiência sobre um acontecimento desta natureza. É muito provável que você já passou por algum tipo de decepção. Por algum tipo de decepção. Talvez alguma frustração, uma decepção amorosa. Um namoro em que talvez você tenha lançado todas as suas fichas e depois de um tempo você viu que aquilo foi desmoronando e toda a sua expectativa de construir uma família foi por águas abaixo. Talvez expectativa quanto à vida profissional. São diversas as situações que nós podemos colocar aqui para os irmãos e cada qual tem a sua própria experiência, na sua própria intensidade, na sua própria dimensão daquilo que impactou o coração e a vida. Algumas pessoas ficam prostradas quando isso acontece. Algumas pessoas se trancam e ficam sem ânimo. O brilho dos olhos desaparece. Porque elas perdem o encanto por conta daquele acontecimento inesperado. Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, e esse texto nos Evangelhos, ele é um texto peculiar, é um texto singular. Só Lucas faz o registro desta passagem, destes dois homens, destes dois servos de Cristo, que estão visivelmente abatidos. Visivelmente eles estão frustrados, decepcionados por conta do acontecimento da Sexta-feira da Paixão. Estes homens, portanto, na Sexta-feira, não apenas estes dois, mas todos os demais, vivenciam uma Sexta-feira ou vivenciaram uma Sexta-feira que tem um aspecto de uma reação melancólica. E estes homens, portanto, homens que andaram com o Senhor Jesus, homens que experimentaram os feitos do Senhor Jesus, homens que fizeram parte naqueles três anos de discipulado, de intenso discipulado, que puderam expulsar demônios, que viram pessoas enfermas serem curadas, coxos andarem, cegos verem, recobrarem as vistas, tantos feitos aqueles homens viram. E dentro de tudo aquilo que eles foram visualizando, que eles foram ouvindo, cada vez mais a expectativa estava se acendendo mais, a chama ia crescendo dia a dia. Nesta caminhada, é verdade que de quando em quando o Senhor Jesus falava de um episódio que estava mais adiante, um episódio sobre o qual o Senhor Jesus não teria como se esquivar. pois para isto ele havia vindo. Mas aqueles homens não conseguiam contemplar e harmonizar tudo aquilo que eles vivenciam, tudo aquilo que eles experimentam, com o acontecimento que o Senhor Jesus vem alertando ser necessário, ser parte da agenda de Deus na redenção, a saber, a cruz. e agora nós vemos estes homens abatidos, deprimidos, tristes, desesperançados. Eles estão como que dando sequência à sua vida, mas sem nenhuma perspectiva de acordo com aquilo que eles haviam alimentado. O acontecimento, meus irmãos, da Sexta-feira da Paixão foi um duro golpe que aqueles homens levaram. E eles não conseguem processar aquilo. Eles não conseguem harmonizar aquilo dentro do plano de Deus, de um plano maior. porque o que eles conseguem visualizar é circunstancial, é mais de cunho material, eles não conseguem ampliar ou ter a visão ampliada de algo mais extraordinário que contempla a cruz. E por conta disso eles estão nessa situação. Aliás, é o Senhor Jesus quem disse e Lucas registra ou Marcos Mateus registra no capítulo 26 versículo 31 numa linguagem bíblica em que na Sexta-feira quando o Senhor Jesus então foi definitivamente crucificado, morto e sepultado e o Senhor Jesus já alertava para este fato da seguinte forma. Então Jesus lhes disse esta noite todos vós vos escandalizareis. comigo porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O acontecimento portanto da Sexta-feira fez com que esse pequeno rebanho se espalhasse. Eles não conseguem mais estarem juntos. Antes eles vinham caminhando juntos vivenciando tudo aquilo mas agora eles diante daquilo eles se dispersam se espalham nós vemos portanto agora um grupo de homens um grupo de homens amedrontados alguns trancafiados dentro de casa com receio de sair para fora tristeza portanto frustração decepção havia definitivamente alojado se no coração daqueles homens imagine como foi aquela tarde de Sexta-feira sombria eu não sei se você já vivenciou uma tarde quando vai se aproximando a noite e durante o dia então diante daquilo que você viveu como que aquilo é denso como que as trevas elas vão se aproximando e elas vão deixando você ainda mais abatido você vai como que se encurvando você vai como que se encolhendo sem nenhuma esperança porque as trevas como que vem embaçando os nossos olhos diante de um quadro em que ficamos frustrados decepcionados metaforicamente nós diríamos que a esperança daqueles homens tinha sido solapada tinha sido como que circunstancialmente sepultada e portanto ela está enferma definitivamente enferma mas é aqui meus irmãos dentro deste cenário do registro do evangelista Lucas por obra do Espírito Santo de Deus que como que a luz vai como que empurrando as trevas a luz vai aparecendo e vai fazendo com que as trevas batam em retiradas a tristeza vai ter que dar lugar a alegria novamente a insegurança vai ter que dar lugar a segurança angústia vai ter que dar lugar a paz porque o filho de Deus no domingo ressuscitou de entre os mortos neste dia nesta data a igreja do senhor ela relembra este fato glorioso que conquanto naqueles dias foi um instrumento de Deus uma verdade que veio para alcançar aqueles corações doentes e enfermos em os nossos dias vem também para nos restaurar nessas nossas caminhadas na nossa peregrinação porque de quando em quando ficamos enfermos e decepcionados por não compreender os planos de Deus daí numa ocasião como esta num dia como este num início de noite como agora esta mensagem vem novamente como que o senhor Jesus falando aos nossos corações o que de fato ele está falando aos nossos corações para aquecer novamente a nossa esperança que uma vez foi derramada em o nosso coração por obra do Espírito Santo e este texto que nós lemos Lucas vai dizer então e começa esse texto dizendo o seguinte naquele mesmo dia que dia é esse é o dia quando ele faz menção aqui naquele mesmo dia porque ele vem fazendo um relato da experiência das mulheres que acordaram de madrugada e foram ao sepulcro e quando elas chegaram lá elas deparam-se com a pedra removida os seres angelicais estão ali e eles perguntam por que procurais entre os mortos o que vive e aquelas mesmas mulheres foram incumbidas de levar essa mensagem aos apóstolos dois dentre eles Pedro e João saíram de galope em direção ao túmulo João corre um pouco mais do que a Pedro e chega no sepulcro mas não tem coragem de entrar e Pedro vem mais vagarosamente e quando chega ele entra no túmulo e ele constata que de fato o túmulo está vazio as vestes estão lá mas o corpo do meu salvador não está mais lá porque ele venceu a morte mas Lucas começa esse registro falando naquele mesmo dia para contar uma experiência vivida por dois homens por dois homens que conquanto estivessem já escutado aquela mensagem das mulheres como que não deram credibilidade até porque eles não viram e eles precisavam ver é uma experiência de quase todos eles que almejam ver apenas verbalizada por Tomé Tomé verbalizou isso os outros também tinham isso como que latente mas eles estão aguardando e esses dois embora as mulheres já tivessem falado sobre este acontecimento eles ainda não cederam e diz o texto portanto que eles caminham de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emmaus uma distância de 70 estádios que significa cerca de 11 quilômetros eles estão indo seguindo a sua vida de um modo melancólico abatidos e nesse contexto nós vemos portanto algo extraordinário nesta mensagem gloriosa da ressurreição de Jesus que é um remédio para a esperança enferma porque nós vamos ver e nós podemos perceber que é feito como que nessa visão de Lucas um diagnóstico do problema que eles estão vivenciando depois nós vamos perceber o tratamento que o Senhor Jesus vai dar para estes homens enfermos e depois nós vamos ver os efeitos deste tratamento na vida destes homens chama a sua atenção então para nós olharmos para este texto como que numa radiografia no exame um raio x pintado pelo evangelista Lucas em que ele vai mostrar a condição destes homens no versículo de número 25 nós vamos perceber que estes homens dentro deste quadro eles abrigam eles têm presente neles neste momento uma incredulidade eles têm uma incredulidade e a incredulidade que eles têm quando o Senhor Jesus censura estes homens dizendo honestos e tados de coração para crer tudo o que os profetas disseram nós vamos perceber meus irmãos nesse estado nessa condição que estes homens se encontram que eles têm aquilo que eles estão vivendo faz parte de um equívoco hermenêutico faz parte de um equívoco de interpretação da escritura e de interpretação dos fatos que haviam acontecido na sexta-feira porque eles não conseguem conectar eles não conseguem interpretar o que o Senhor Jesus vem falando e com o fato da sexta-feira como sendo verdade predita pelo próprio Deus de ser aquilo necessário aquele acontecimento fazia parte dos planos de Deus porque a nossa redenção estava definitivamente condicionada a cruz a crucificação do Senhor Jesus mas eles vivenciam esse drama de incredulidade que assalta naquele dado momento da vida porque eles têm um problema de interpretação porque eles não conseguem fazer as amarrações as conexões das verdades bíblicas escriturísticas com os fatos que ocorreram na sexta-feira algumas decepções vivenciadas por nós algumas experiências na nossa jornada cristã elas não têm relação com o caráter de Deus nem com aquilo que Deus disse tem a ver com a nossa compreensão equivocada e quando as coisas não acontecem do modo como nós achávamos ou como nós estávamos interpretando nós ficamos abatidos por conta de um equívoco de um instrumento exegético se me permita usar esse conceito técnico aqui porque você não compreendeu a verdade porque nós não compreendemos e isso posto dá lugar a um tipo de incredulidade que ainda que circunstancial e de modo histórico para um momento específico esta experiência enquanto ela tem o seu aspecto singular ela é a experiência de alguns cristãos na alguma medida na alguma proporção por tantas vezes dentro de um contexto religioso não perceber as verdades como elas são e como que elas têm que ser encaradas a segunda coisa que nós vemos neste diagnóstico apresentado por lucas é que havia esse cenário marcado pela tristeza veja o versículo de número 16 desse texto em diante quando então o senhor jesus diz assim ao versículo 17 melhor dizendo então lhes perguntou jesus que é isso que vos preocupa veja só que o senhor jesus consegue olhar para a situação para o coração daqueles homens e percebe que eles estão preocupados mas mais do que isso o texto vai registrar o seguinte e de quem irees tratando à medida que caminhais e à medida que o senhor jesus faz essa pergunta olha o que o texto registra e eles pararam entristecidos a tristeza deles não é uma tristeza do coração é uma tristeza que pode ser vista no semblante eles estão tristes eles estão abatidos definitivamente eles estão abatidos e afeição a aparência demonstra isso não é assim também que às vezes nós nos percebemos nós conseguimos olhar uns para os outros e em alguma situação a gente percebe que o outro está triste e quando a gente pergunta mesmo que o sujeito queira negar mas lá pelas tantas ele diz realmente eu estou triste e em alguns momentos há-se abertura para falar do porquê estar triste eles estão tristes eles param como que sem entender o porquê das perguntas como que fazendo uma pergunta de volta para o senhor jesus e eles falam mas você parece ser o único que não sabe dos últimos acontecimentos aqui diríamos que é como se eles estivessem dizendo parece que você está alienado você não sabe do que ocorreu com jesus varão poderoso em palavras em obras diante de deus e diante dos homens você ignora as ocorrências desses últimos dias é um fato notório todo mundo se fala disso nesse fim de semana eles estão tristes profundamente tristes dentro deste diagnóstico ainda lucas vai mostrar a desesperança deles vejam comigo o versículo de número 21 à medida que eles então pontuam aqueles acontecimentos sobre a pessoa do senhor jesus para o próprio senhor jesus eles dizem preste atenção nessas palavras ora nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a israel nós havíamos depositado toda a nossa confiança nele nós aguardávamos definitivamente como que por conta daquilo que eles viram dos feitos dos sinais que vem acompanhando o ministério do filho de deus e os sinais vem como que para autenticar que o messias chegou que as promessas que foram feitas a davi estavam se cumprindo nele e eles então ficam nessa expectativa de que o reino haveria de se manifestar de que a redenção tão aguardada viria nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a israel percebe que eles não conseguem daquele elemento que eu pontuei para vocês o elemento da interpretação da escritura e dos fatos eles não conseguem assimilar isso toda uma dinâmica que eles tinham construído em cima dessa expectativa de redenção havia ruído havia desmoronado e eles agora não tem como que não tem nada no que segurar no que se apegar e portanto há este elemento que mostra que revela como está a alma destes homens profundamente abatidos a questão é o seguinte eles não conseguem perceber que a falha que a frustração deles está na má compreensão das escrituras não é o plano de Deus que falhou o plano de Deus não falhou o plano de Deus segue em frente impoluto perfeito a cruz faz parte deste plano glorioso mas eles não conseguem perceber a crucificação o sofrimento a morte o sepultamento do salvador como sendo algo necessário para que definitivamente a redenção ocorresse porque na verdade eles têm uma visão mais materialista mais voltada para uma redenção histórica no sentido de uma expressão ou de um contexto político opressor que ocorria por parte do império romano eles não conseguem perceber que o maior opressor do ser humano é o pecado é o pecado que escraviza é o pecado que submete homens ali e trata os homens de um modo vil e cruel eles não percebem isso que o maior drama da existência humana é o pecado e por conta disso não conseguem fazer essas amarrações dos acontecimentos o caminho de Emmaus portanto é uma estrada de desilusão é uma estrada que fica evidente por meio dessa conversa do Senhor Jesus com estes homens o abatimento como que a esperança ficou também lá na sexta-feira no túmulo é uma fé como que dentro daquele momento histórico específico que tem muito apreço pela questão materialista talvez isso seja um alerta para nós nesse dia nessa nossa caminhada para olharmos para o nosso próprio coração para saber se a nossa fé também não é mais de cunho materialista que fica com os olhos mais voltados para essa esfera do aqui e agora dessa contemplação momentânea é isso que está acontecendo com eles e é isso que eles não conseguem perceber sabe por que meus irmãos porque às vezes nós nutrimos uma esperança que não contempla o sofrimento eu vou repetir às vezes nós nutrimos uma esperança e diria uma falsa esperança que não contempla o sofrimento que não contempla os desapontamentos da vida e quando isso ocorre em alguma medida a pessoa fica como que sem rumo sem direção porque era algo mais estrito para essa vida para essa esfera estes homens caminham assim porque eles têm uma esperança mais voltada para esse aspecto da existência que foi alimentada por este elemento que não passa pelo crivo do sofrimento e quando isso ocorre a pessoa fica decepcionada corre o risco de se culpar a Deus corre o risco de falar que Deus se esqueceu das suas promessas uma esperança sim tende a naufragar tende a naufragar esse evangelho que nós escutamos tantas vezes na mídia e as vezes até presente de nós em arraiais que estão próximo de nós que sempre quer fazer com que os seres humanos com que os servos de Deus que concorrem para esses lugares de culto fazer com que eles pensem que o sofrimento não faz parte da caminhada que na caminhada existem desapontamentos alguns por conta dos nossos equívocos e alguns por conta da nossa própria existência finita limitada e quando a vida é olhada por esse prisma inevitavelmente essa expectativa vai ruir não tem como se sustentar e daí vai surgir palavras semelhantes a essa nós esperávamos que fosse ele nós esperávamos que fosse acontecer alguma coisa mas até agora não aconteceu há muita gente decepcionada há muita gente sem ânimo sem vigor para caminhar não por conta das promessas de Deus que são fiéis e verdadeiras mas porque foi gerada uma falsa esperança uma fé que não se sustenta porque está apoiada como que num vaso frágil numa areia movediça mas aqui nós podemos aprender que o Senhor Jesus se aproxima destes homens não apenas para evidenciar é para evidenciar também a sua ressurreição corpórea física mas também para tratar o coração e eu chamo a sua atenção então portanto para este ponto porque o Senhor Jesus vai tratar esse problema do coração destes homens porque o Senhor Jesus está interessado em curar estes homens tristes decepcionados confusos abatidos com os olhos embaçados que estão impedidos de reconhecê-lo e eu penso que é por duas razões porque o corpo do Senhor Jesus ressurreto traz a ideia de descontinuidade e de continuidade também então há o elemento da incredulidade e o elemento da descontinuidade o corpo de Cristo agora é um corpo glorioso e de certo modo eles estão como que impedidos de reconhecê-lo e o texto então vem para descortinar como que Jesus vai tratar esse coração como que o Senhor Jesus lida com pessoas que estão nesse estágio de existência pessoas que andam com ele pessoas que já sabem que ele é bom que ele é misericordioso mas que num dado momento fraquejam como que o Senhor Jesus trata a primeira coisa que nós vamos ver como o Senhor Jesus trata é que o Senhor Jesus usa o elemento da repreensão faz parte dos instrumentos que o Senhor Jesus usa muito embora às vezes é estranho para as pessoas que não olhem que não conseguem perceber como sendo isso um instrumento vital nas mãos do Senhor Jesus mas a repreensão que o Senhor Jesus faz e ela tanto vem nesse confronto mas ela é carregada de amor de empatia porque ele o faz porque ele o ama porque ele quer ver os seus curados restaurados e após então diagnosticar o problema ele começa a tratar os seus repreendendo os seus veja o versículo de número 25 quando então o Senhor Jesus nessa conversa caminhando com eles o Senhor Jesus diz de modo enfático como que olhando nos olhos dizendo que eles precisam ouvir porque o tratamento da restauração passa por esse prisma onéssios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram uma possível tradução desse conceito onéssios também seria obtusos lerdos embotados atrasados de sentimentos como que vocês não foram diligentes apressados para compreender esta verdade o Senhor Jesus os repreende porque ele sabe que o tratamento do coração precisa passar por uma correção porque os equívocos precisam ser realinhados novamente com a verdade bíblica e para isso o Senhor Jesus repreende os seus entendo que ele o faz com amor mas ele precisa dizer o que eles necessitam ouvir talvez não o que eles gostariam de ouvir mas o que eles precisam ouvir por que que isso ocorre meus irmãos porque o coração destes homens os olhos deles ainda estão lá na sexta-feira o tempo cronológico andou já não é mais sexta-feira já se passou o sábado já se passou o domingo o domingo da ressurreição já chegou mas eles como que ficam olhando lá para trás lerdos não caminharam no ponto de vista do coração do mesmo jeito que eles estão caminhando em direção à aldeia de Emmaus estão como que estagnados parados o tempo avançou mas eles continuam ali lerdos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram segunda coisa que nós vemos é que faz parte do tratamento do Senhor Jesus quando ele faz uma pergunta como que chamando aqueles homens para refletir em tudo quanto eles vivenciaram e que eles ouviram versículo 26 diz assim porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória não era necessário quantas vezes o Senhor Jesus falou disso esses homens estavam familiarizados com as escrituras do antigo testamento não convinha não fazia parte dessa dinâmica redentiva o padecimento a cruz o sofrimento do Cristo só para depois finalmente ele entrar na glória esse aspecto da reflexão é algo que nos chama de volta que faz com que olhemos para dentro de nós mesmo mas sobretudo para uma verdade que está fora de nós não é uma reflexão voltada para o campo da subjetividade da minha própria experiência mas por uma verdade objetiva que já foi dita muitas vezes quando você está em crise você precisa fazer esse exercício não com base no que você sente nos arrepios que vem nas sensações que você tem nas intuições que surgem muito embora elas façam parte da nossa existência mas o chamar da reflexão é com base na verdade objetiva que já foi dita que já foi falada pelo Senhor isso traz cura isso nos ergue novamente isso nos chama isso faz com que os olhos que estão voltados para o chão para baixo sejam novamente erguidos e postos no autor e consumador da fé não era necessário mas algo sublime que o nosso Senhor Jesus fez e que nós estamos incumbidos de fazer na nossa caminhada uns com os outros nos abatimentos que surgem é novamente nos apegarmos a escritura e instruir porque vejam o versículo de número 27 que diz assim e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas meus irmãos que aula de teologia hein Daniel somos todos teólogos hein num único momento numa caminhada assim hein que aula fabulosa onze quilômetros né meus irmãos onze quilômetros dependendo do passo dá para aprender muita coisa hein se os ouvidos estiverem atentos dá para absorver e o Senhor Jesus com a sua maestria de mestre que ele é porque além de homem verdadeiramente homem verdadeiramente Deus ele é um mestre por excelência ele então toma as escrituras começa com o pentateuco depois passa pelos profetas e vai como que mostrando e colocando diante dos olhos daqueles homens como que rememorando essas verdades e diz o texto expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras essa verdade que o Senhor Jesus vai utilizando a verdade da escritura que vem como que num tônico num remédio para alcançar definitivamente um coração enfermo o nosso problema às vezes é que nós recorremos a outros recursos pensando que isso vai trazer esta oração não vai nós somos o povo do livro nós somos o povo da escritura é a escritura que é a palavra viva de Deus e ela é esse remédio do céu para nossa alma é o rememorar é o trazer de novo a memória as verdades ditas acerca do Senhor Jesus que pode novamente trazer vitalidade para um coração enfermo é a instrução é a instrução mas eu caminho para pontuar aqui os efeitos dessa restauração após este confronto após a reflexão após a instrução nós já vamos percebendo os efeitos disso na vida destes homens porque enquanto o Senhor Jesus tenha censurado estes homens tenha repreendido exortado estes homens neste caminho que durou cerca de 11 quilômetros nós vamos perceber a partir do versículo 28 que a restauração começa a demonstrar os efeitos na vida destes homens e o primeiro efeito disso é o efeito da aceitação quando se aproximaram da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina eu acho que até daqui dessa expressão que surgiu um cântico cantado pela igreja evangélica brasileira as sombras da noite se aproximam eu acho que é pensando nisso que o autor acabou produzindo essa essa canção sacra sacra que é cantado por alguns irmãos e o que nós vamos perceber é que diante desse contexto desse diálogo dessa conversa o senhor jesus aceita ficar com eles que coisa gloriosa esse senhor jesus que embora confronta ele não excluiu essas pessoas ele dá a entender que vai passar mas eles falam fica e ele aceita e ele adentra ao recinto e ele fica com eles como que numa demonstração de aceitação de acolhida de companheirismo de interesse por eles porque o senhor jesus ele com quanto tantas vezes nos confronta ele entretanto não nos abandona nas nossas dúvidas nos nossos abatimentos ele fica e não nos deixa só e entrou para ficar com eles ainda nesse processo de restauração que vai avançando como que para alcançar o seu ápice vem o elemento da revelação definitivamente quando os olhos serão descortinados e aconteceu que quando estava a mesa diz o texto tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu então se lhes abriram os olhos e o reconheceram extraordinário glorioso eles agora conseguem perceber e eles conseguem reconhecer o senhor jesus porque parece-me que esse elemento de partir o pão e de abençoar o pão já era algo que eles conheciam já havia vivenciado com ele como que em outros casos em situações distintas depois da ressurreição o senhor jesus toma acontecimentos do passado e utiliza novamente como que num instrumento pedagógico e isso serve para abrir os olhos aquecer o coração de novo nós somos um povo de rememorar irmãos a verdade deus sempre traz à tona aquilo que ele fez e coloca diante de nós por meio das escrituras ora por meio da santa ceia quando nós paramos quando vem para rememorar esta grandeza da sublimidade do amor de deus para conosco eles veem reconhece o senhor jesus e nós vemos ainda no versículo 30 a 32 que então diante desse acontecimento desses olhos que foram abertos e disseram um ao outro por ventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras como que nós nessa caminhada o nosso coração não pegou fogo como que nós demoramos porque está acontecendo o processo da restauração daqueles homens para que eles se tornem testemunhas autênticas poderosas a partir daquilo e nós vemos aqui meus irmãos que aquela esperança enferma aquele coração triste agora definitivamente experimenta esse remédio começa a ter essa compreensão que é possível fazer a amarração é necessário na verdade fazer a amarração da sexta-feira com o domingo a morte era necessária mas o domingo também a ressurreição constava também no plano de deus estes homens começam visualizar isso e o coração se aquece diante dessa verdade aquela frustração aquela decepção que havia dominado até aquele presente momento agora vai ter que dar espaço para algo vibrante que brota no coração por conta dessa verdade extraordinária de que Jesus está vivo é a verdade bíblica de que Jesus ressuscitou que inclina o nosso coração para servir para fazer aquilo para o que nós fomos chamados que inclina o nosso coração para comparecer aqui para adorar para cantar louvores a deus e para ouvirmos semanalmente a palavra de deus sem a ressurreição não haveria razão de estarmos aqui o psiquiatra tão aclamado e lido nos nossos dias brasileiro Augusto Cury se equivoca aqui escrevendo o seu livro o vendedor de sonhos ele se equivoca porque ele diz que foi a morte de Jesus fez com que aqueles homens revolucionassem o mundo não a morte faz parte disso mas a morte deixou aqueles homens abatidos é a ressurreição é a ressurreição que faz com que eles tenham vigor agora para contar que Jesus ressurgiu de entre os mortos porque a igreja não é adepta nem serva nem devota ao Cristo da procissão a igreja é serva e ela é devota ao Cristo que ressurgiu que está vivo de entre os mortos é isso que faz com que a igreja tenha gás motivação para difundir a mensagem do evangelho se ele não tivesse ressuscitado não haveria por que sair por aí falando para os homens que Deus ama que Deus se importa é a verdade que contempla a morte mas a ressurreição que vem para fechar com chave de ouro com chave de ouro que definitivamente a nossa redenção foi conquistada e sabe como nós podemos perceber essa restauração na vida destes dois homens primeiro a restauração é percebida por meio do redirecionamento nós podemos ver isso no versículo 33 você percebe que eles estão indo para Emmaus mas agora quando eles experimentam isso no caminho diz o texto e na mesma hora na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde achavam reunidos onze e outros com eles a verdade da ressurreição de Jesus dá um novo direcionamento para a vida não dá para seguir para onde eu quero seguir eu tenho que seguir para onde Deus quer que eu siga e é importante portanto voltar para Jerusalém para animar os meus irmãos que lá estão também ou que estavam lá também a restauração ela pode ser marcada aqui também pelo elemento do compartilhamento eles estão restaurados agora e eles voltam para contar o versículo 35 diz assim então os dois contaram o que lhes acontecer no caminho e como foram fora por eles reconhecido no partir do pão indo numa direção eles voltam e voltam porque tem uma verdade que precisa ser compartilhada compartilhada e eu caminho para a conclusão dizendo o seguinte meus irmãos em primeiro lugar tudo acontece por conta desse companheirismo do Senhor Jesus em direção ao caminho da aldeia de Emmaus aqueles homens estão tristes decepcionados mas o Senhor Jesus não os deixou sozinhos eu quero te dizer nessa noite que nas suas decepções que você tem mesmo aquelas que são equivocadas que não tem nada a ver com a verdade de Deus mas na sua jornada isso acontece você é assaltado por elas o Senhor Jesus não desiste ele vem para estar do teu lado para fazer com que você não se perca para fazer com que você seja erguido de novo para você fazer com que as chamas que outrora estavam acesas sejam reacendidas em segundo lugar ou em terceiro lugar em segundo lugar melhor dizendo embora Cristo tenha confrontado aqueles discípulos entretanto também vemos a paciência do Senhor Jesus com aqueles homens e o Senhor Jesus meus irmãos ele continua sendo terno sendo paciente conosco quantas vezes nós nos apartamos quantas vezes nós nos esfriamos e quantas vezes o Senhor Jesus exerce novamente a sua paciência conosco nos entendendo diante dessas dúvidas que nos assaltam ele se coloca ao lado alcança o nosso coração de novo nos traz a memória novamente as escrituras porque são elas que aquecem o nosso coração e é por meio na verdade da ressurreição que a esperança é acendida que a esperança outrora doente outrora solapada com os escombros da vida dos entulhos que surgem a ressurreição novamente vem desenterra tira a esperança novamente nos dá novamente um vigor um novo sentido para caminhar em direção aquilo para o que nós fomos chamados e eu termino destacando em quarto lugar as palavras das escrituras que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios que diz assim já que Cristo ressuscitou nós devemos anunciar as boas novas que tem como teor e eu cito então as escrituras Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e então a igreja pode dizer em coro o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 20 mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem que você seja encorajado nesta noite animado pela verdade de que Jesus ressuscitou de entre os mortos a ser testemunha na nossa geração e os nossos dias que a verdade bendita de que Cristo morreu na sexta-feira e que ele ressurgiu de entre os mortos no domingo seja um elemento para na segunda manhã quando você voltar para a sua atuação vocacional você tenha coragem de contar para as pessoas que ainda não sabem da relevância e dos efeitos dessa verdade que Deus nos abençoe eu convido você a ficar de pé para orarmos juntos nesta noite